Alô meu povo, sexta-feira 7 de setembro, estamos aqui em Everston, o nome da rua é Judson, estou aqui no mapa, eu quero fazer uma geral aqui de Lyft, Uber que eu não faço e Delivery que eu faço, mas a Lyft recentemente me mandou um e-mail para confirmar algumas informações, entre elas a solicitação de alguns documentos novos, todos sabem que eu apliquei para Lyft com o meu IT number, que é o número de identificação de declaração de dinheiro, e teria nove dias para mandar esses documentos, já mandei ontem, tem cinco dias para responder, talvez esteja bloqueando todos que não tenham Social Security, talvez, vamos descobrir lá na frente. Eu voltei a fazer Lyft recentemente, como alguns já sabem, eu tinha parado, voltei, e a tendência é para quem ficar na Lyft, Uber, que tenha documentos, tenha mais serviço, porque muita gente vai ser e já está sendo desvinculado ao sistema, porque a Lyft contratou uma empresa terceirizada para fazer o Back Check Ground. Todavia, o Delivery deu uma caída, o DoorDash em especial, o Postmate tem bastante chamado, mas tem muitos problemas, porque sempre tem chamados de Liquor Store, para você comprar bebida alcoólica, que é meio enjoado para você entregar, tem que tirar foto da ID da pessoa, duas vezes o processo tem que ser feito, não só uma. A pessoa que está recebendo bebida alcoólica está desesperada, querendo ir, às vezes o sistema libera a compra, mas não libera a entrega, é uma dor de cabeça. E tem alguns delíveres de supermercado, de farmácia também, é problemático. O problema do Delivery é estacionar em qualquer lugar, e pior, em Dantal, né? Aliás, tem muitos chamados, mas ali vira quem tem carro pequeno e bicicleta, e moto, né? Que pode fazer. E o Lyft, ele tem uma vantagem sobre o Delivery. Lyft e Uber, né? A mesma vantagem sobre o Delivery. Você vai ter mais chamadas do que o Delivery. Entretanto, os valores sobre milha rodada dos três, vamos colocar aí, Lyft e entregas, é quase a mesma coisa. Valores em dólar, milhas rodadas, minutos rodados, tempos de espera, é a mesma coisa. Eu, antigamente, não tinha a base, né? Agora voltei a fazer Lyft em alguns momentos. Como agora tá fraco tudo, né? Pela região que eu estou, isso vai de região pra região, não é quanto exata. Aqui tá ruim, pra lá tá bom, e assim por diante. A cidade de Chicago paga bem menos do que a cidade de Boston, a cidade de São Francisco, Los Angeles, Califórnia em geral paga mais, Massachusetts paga mais, e Lenós paga menos. E Flórida bem menos ainda, só pra vocês terem uma ideia. É os três, quatro lugares que eu conheço, porque tem a tabela na internet, é só consultar. Então, aquele negócio que Lyft dá mais, Delivery dá menos, a questão é, Lyft tem mais chamada. Entra os Lyft Line, que é mais barato, pra pessoa que tá pagando e pra você que tá recebendo. Existe Maracutaia do Prime Time, que é o horário de pico. O horário de pico do motorista é um. O horário de pico pra quem tá pedindo Lyft, como consumidor, é outro. Eu tenho os dois instalados no meu celular, como consumidor e como drive. O que que acontece? Pra mim, vou dar um exemplo pra vocês, pra mim é das 7 às 9. Pro consumidor, ele estende de meia hora a 40 minutos. Ou seja, a Lyft ganha muito mais, né? Você fazer um Prime Time, dependendo tantas milhas, uma corrida de 10 dólares pra você, o cliente vai pagar 20. E a empresa tem que ganhar, né? Ela desenvolveu o sistema, ela paga bônus, ela faz um monte de coisa. Então, quem inventou, ganha dinheiro. Quem não inventa, trabalha, né? Pra eles. Então, o Lyft tem mais chamada, no modo geral, do que os delivery. Mas o valor é a mesma coisa. Um exemplo, ontem eu fiz uma corrida, por uma pessoa, do Lincoln Park até o Millennium Park. Quase 6 milhas. E eu peguei chuva, trânsito e obra. Deu 40 minutos dentro do carro, pra ganhar 11 dólares. Consequentemente, era final de Prime Time pra mim. E continuou pro consumidor. O consumidor pagou perto de uns 25, 20, tranquilo. A questão é... O Prime Time pode tá bom. Mas você vai ter trânsito, obra, chuva. Tudo isso te limita a fazer várias corridas. Um dia você tem sorte. Outro dia é normal. Outro dia é pior. E assim vai. O delivery vai bem de manhã, antes do almoço. A tarde, antes da janta. Mas tem um horário que morre. E... Lyft e Uber... Um tempo menor. Mas também tem horários que não tem chamadas. Tem muita gente que vai pro aeroporto. Fica lá 3 horas dentro do carro. Tem gente que leva... Cobertor, travesseiro. Dorme lá. Então... Depende muito do seu perfil, da sua cidade, da sua região. Não existe milagres. Escuto muito de falar lá que em Boston faz... Mil, dois mil por semana. Acredita quem quer, né? Gastos de combustível, manutenção do carro, multas, entre outros. Então, fielmente aqui em Chicago, o que eu passo pra vocês é o que eu tô falando. Tem gente que vai fazer menos, tem gente que vai fazer mais. Mas não acredito no absurdo. É um trabalho bom. Se engana quando fala que você é o seu chefe. Porque você é como um técnico de futebol. Você vai ter vários consumidores no seu carro que vão estar exigindo... Que você vá rápido, que você faça o caminho mais rápido, que você siga o GPS, que você ligue o rádio, que você desligue o rádio. Então, se engana quando você não tem chefe. Você tem vários chefes que vão exigir de você alguma coisa. Como terá gente que vai entrar no carro e não vai falar um A. Vai ficar olhando só pro celular. E tem gente que vai fazer uma redação falando mal do seu serviço. Isso é o dia a dia, né? Eu não tô reclamando e não elogiando demais. Eu tô dizendo o que acontece, né? Você não pega a pessoa no ponto A e devolve no ponto B sem alguma coisa. 80% não fala. 20% fala. E 20% aparece mais do que 80%. Isso, no geral, é assim que acontece. Outra coisa. O ambiente de trabalho é o melhor possível. Você dentro do restaurante, na agitação. Você numa obra carregando peso. É diferente de você estar dentro de um carro. Escutando uma música. Até você ser chamado pra fazer o serviço. Você abaixa o som, aumenta o som. Vai depender do cliente. Desliga o som.